Faz a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu Venha no teu reino, faz a tua vontade, seja assim na terra Pessoal, hoje a gente vai ter o prazer, a alegria de poder servir os nossos irmãos aqui na Igreja Batista do Itabuazeiro, aqui em Vitória Vai ser uma noite muito especial, a gente está super feliz e honrado com essa oportunidade de servir essa igreja Então a gente quer pedir para que você continue aí nesse vídeo, acompanhe como foi esse tempo tão especial aqui em Itabuazeiro, Vitória Tamo junto, tchau! Se é a vida, agradeça a Deus no bom dia, comece a cantar e se alegrar Jesus te deu salvação Se é a vida, agradeça a Deus no bom dia, comece a cantar e se alegrar Jesus te deu salvação As bolas do Iberto! As bolas do Iberto! Vou colocar as mãos daquele que tudo criou E ao descansar, vou vir a voz daquele que um dia me notou Nunca parar, vou descer e prosseguir Vou prosseguir